Aí eu no Rio Romão, olha aí, no segundo andar, curtindo aí na Maria Azusa. Aí me preparando para tomar um banho, já atei a rede e agora vai para o banho. Vamos tirar uns cachos de açaí com barto, aqui nessa área aqui, olha, muito açaí. Vamos tirar uns dois ou três cachos de açaí, né? Olha aí, tudo esse açaí que a gente vai tirar é aqui do pasto dele. Vamos acompanhar o momento que ele vai tirar o açaí. Para tirar o açaí, só capinando a limpeza, o papagaio e o periquito de espalhar os caroços por aí, fazer o plantio. O melhor plantador é o Tucano, né? É ele que são os plantadores, né, rapaz? Eles são os primeiros que começaram antes do que a gente, não foi, cara? Conheço a história de natureza, primeiro foi os bichos, depois nós, seres humanos, né? Isso. Olha, adoram o Rio Açaí. Olha um cacho preto aqui, né, ou não? Tá. É da altura da baixinha, né? Deixa eu ver onde é que tem outro cacho. Tem dois aqui. Olha, barto, tem um pretão bem ali. Tem, mas eu não vou lá que é muito alto. Tá muito alto, é, tem aquele. E parece que tem outro mais aqui, ou é a impressão? Tá meio parado. Não, tá meio... Tá muito parado. É. Vamos tirar o... Vou tirar esses dois aqui e agora tiro aquele ali. Né? E esse aqui é o campo que tu tá ajeitando, né, barto? É. Olha aí, ele tá usando aqui de arquibancada. Eu vou te mostrar depois o que nós gravamos, pra tu ver a diferença. Tá. Demais. Vou tirar aqui. Olha, vai. Olha, agora ele vai subir. Aí ele usa a pecônia. Olha aí. Ele coloca pra trás o nó. Tanto faz o nó? Olha aí. Lá vai. Caiu um pouquinho. Lá vai. Olha aí como ele é rápido. Lá vai. Barto aqui. Tirando açaí. Aqui onde nós estamos é Rio Romão. No afuá. Ele vai tirar esse cacho de açaí. Lá vai ele. A batinha vai tirar... Qual é o teu nome, batinha? Iara. Iara. Quantos anos? Oito. Oito anos. Lá vem ele, o Barto, com cacho de açaí. Lá vem ele. Deixa eu pegar aqui o cacho aqui. Do açaí. Olha aqui. Isso aqui é o petróleo... O ouro negro. Da Amazônia aí. É o açaí. Vai ver como é que é. Ó. E agora a Iara. Tem oito anos, né Iara? Tá estudando? Que série? Segunda. Segunda série. Vai tirar o cacho de açaí. Vamos lá, Iara. Vamos lá. Vamos ver. Olha como é que ela faz. Põe a pecônia aí. Olha, rapaz. E ela é rápida. Olha. Pegou o terçadinho. Lá vai arrancar uma folha ali. Lá vem. Salve quem puder. Tirou a folha. Ela tá de menina esperta, rapaz. Ela aprendeu só de ver? Aprendeu com o pai e a mãe que tirou o açaí. Só de ver, cara. É. Olha aí. Corta bem. Corta bem o cacho de açaí aí, amigo. Corta bem do outro lado aqui. Né? Ela tem oito anos de idade. Opa. Isso. Perfeito. Lá vem ela com o cacho de açaí. Vou colocar isso pra ali, que o teu fio ficou pra cima. Vem com calma. Vem tranquila. É a Yara. Apenas oito aninhos de idade. Já tira açaí. Já tira açaí. Desde que ano, Yara? Tira açaí. Desde os seis. Hein? Desde os sete já foi melhor. Oi? Desde os sete anos já foi melhor. Desde os sete anos, rapaz. É a Yara. Yara é espertinha pra tirar açaí. Pra cá. Pra onde, Yara? Pra lá. Não, vamos tirar mais um cacho ali. Tirar mais um cacho. Vamos mais um cacho. Quantos irmãos vocês são, Yara? Três irmãs. São três irmãs, é? Amigo. Tu é a caçula? Tu é a mais nova? Uhum. A mais nova. Como é o nome do teu pai? José Ednels. José Ednels, que é o irmão da Maria. Ele é irmão, né? Irmão ou sobrinho? Filho do Zé Luiz. Ele é sobrinho da Maria. É. Ah, ele é filho do Zé Luiz Zusa. Deixa de falar que não tiver até pano. Pode ir lá. Não, não. Pode deixar. Não.